Oi pessoal, boa tarde! Boa tarde, gente! Pilotando o fogão mais uma vez para mais uma receitinha. Hoje nós vamos fazer, gente, uma deliciosa torta salgada. Quem aí gosta de torta salgada? Tão fácil de fazer, né? E para essa torta, né? Não vou ficar conversando muito não, gente. Vamos direto para a receita. Ó, vamos colocar aqui nessa tigela três ovos. Já vamos dar uma batidinha nesses ovos aqui primeiro. Se vocês quiserem, pode usar um liquidificador, tá, gente? Eu estou fazendo aqui na mão mesmo. Ó, meia xícara de óleo. Vamos bater. Vamos colocar sal. Vamos colocar aqui uma colher de sobremesa, gente. Não, uma colher de chá. A de sobremesa é maior. Uma colher de chá de sal. Sendo que o sal é a gosto, tá, gente? Vocês podem colocar aí a gosto de vocês, tá bom? Então, uma colher de chá de sal, três ovos, meia xícara de óleo, uma colher de chá de sal, batemos, tá? Aqui eu tenho, vou mostrar aqui para vocês, vamos colocar em ml, 300 ml de leite. Nesse momento aqui, vocês podem ver como está o sal, né? Se essa quantidade para vocês é o ideal, tá? Ó, mexemos bem. Agora o que vamos colocar? Olha, eu tenho aqui, já está peneirada, uma xícara, mais meia xícara. Uma xícara e meia de farinha de trigo. A minha xícara é de 240 ml, que eu coloquei aqui nesse momento, tá? Vamos com cuidado aqui para não derramar. Aqui a gente tem que mexer bem para dissolver bem a farinha de trigo, né? Eu tenho os gruminhos dela. E aqui, gente, eu tenho uma xícara de amido de milho, também de 240 ml. Eu já coloquei o forno para esquentar a 180 graus. Já estão gostando da receita? Sim? Gente, se sim, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreva, ativa o sininho para vocês receberem as notificações de tudo que eu postar por aqui, tá bom? Me sigam também nas minhas redes sociais, tá, gente? Que é o Facebook e o Instagram. E compartilhe bastante aí, bastante, para que mais pessoas possam vir aqui e conhecer o canal. Então, vou continuar aqui para dissolver esse amido de milho agora, né? Amido de milho, ele é um pouco enjoadinho para dissolver. Então, vamos dissolver bastante aí, ó. Para depois, na hora da receita, né? Encontrar um gruminho desses aqui. Ah, é muito ruim. Você mastigar e dar de cara com... E sentir, né? Um pedacinho de amido sem dissolver ou de farinha. Não é legal. Essa massa aqui também, se vocês quiserem colocar na receita queijo parmesão, vocês podem colocar queijo parmesão na receita. Nessa massa aqui, fica bom também. Mas aqui, eu não vejo necessidade para mim, tá? Olha, gente, bem dissolvida. Agora, nós vamos colocar o nosso último ingrediente, que é o fermento. Nós vamos colocar uma colher de sopa. Prontinho. Uma colher de sopa. Vamos mexer. Eu já untei um marinex, tá, gente? Para a gente colocar a nossa massa. Vamos dissolver bem também o fermento aqui, tá? Bem dissolvido. Agora é hora da gente colocar na assadeira e colocar o nosso recheio. Recheio esse que pode ser opcional, tá, gente? Pronto, gente. Marinex aqui, untado. Vamos colocar nossa massa. Vamos colocar a metade da massa. Essa é uma torta que rende bastante, viu? Quem tem família grande, ó, bora fazer porque vale a pena. Rende mesmo. Então, aqui, o que eu vou fazer, gente? Vou fazer o meu primeiro recheio. Vou fazer com dois tipos de recheio. Aqui eu tenho mussarela. Vou ter o queijo por baixo aqui, ó. Vou colocar o presunto primeiro. 150 gramas de presunto. 150 gramas de queijo. Aí o queijo, eu estou usando mussarela. Vocês podem usar o queijo da preferência de vocês. E aqui eu vou colocar uns tomates. O tomate eu vou colocar, vou estender um pouquinho, cortei em rodelas. Daqui a pouco eu ponho mais na outra ali. Gente, ó, vamos colocar cebola. É a gosto, para quem gosta de cebola. Ó. Nós aqui em casa gostamos muito. Eu estou pegando uma pata aqui, gente. Como faltou o tomate aqui, eu vou colocar esse daqui. Cebola aqui, azeitonas. Se gosta de orégano, vamos colocar orégano também, tá, gente? Tem mais umas cebolinhas aqui, eu vou colocá-la por aqui também. E agora, nessa parte de cá, eu vou colocar um recheio de frango. Ó, vou despejar ele todo aqui e vou espalhar. Dá até vontade de espalhar com a mão, porque ele está tão sequinho. Vou pegar o garfinho aqui, para espalhar melhor, gente. Quanto de frango, gente? O recheio é opcional, você pode colocar a quantidade que você quiser. Aqui tem menos da metade de um peito de frango, tá? Ó, gente, nós que somos, que estamos sempre na cozinha, não vou dizer que é cozinheira, né? Nós que estamos sempre na cozinha, mantemos sempre as nossas mãos limpas. Toda hora a gente vem na pia e lava e outra coisa e tal. Mas, se vocês quiserem lavar a mão de vocês ou fazer com luva, fica à vontade, tá, gente? Eu estou fazendo para mim aqui, então eu não vejo necessidade. Como já dizia minha avó, mão de cozinheira é mão limpa. Vou colocar aqui umas colheradas de requeijão, para ficar bem recheada, tá? Acho que até vai ser pequeno essa travessa, sabe? Eu aqui vou colocar um pouquinho de orégano nessa parte de cá. Pronto, gente, olha, vou dar uma mexida aqui na massa agora. E nós vamos espalhar a nossa massa. Eu acho que, ó, foi a conta. Procura cobrir sempre bem, viu, gente? Colocar pelo menos um pouquinho. Pode ficar transparentezinho assim mesmo, não tem problema. Depois vai desaparecer porque a massa vai crescer. Mas procura colocar a massa em todo o seu recheio. Ó, caprichei bem. Prontinho aqui, tá bom? Agora eu vou dar uma enfeitadinha nela aqui. Vocês podem fazer também, porque vai ficar bem bonita, né? Já que a gente come com os olhos, né, gente? Gente, então vamos lá. Gente, aqui eu tô salpicando, sabe o quê? Não sei se vocês conhecem. É cenoura desidratada, ralada, tá? É só pra dar mesmo uma corzinha e ficar... Opa! E ficar bem bonitinha a nossa massa. A nossa torta, tá? É só um pouquinho. Agora também vou colocar um pouquinho de cheiro verde aqui em cima. Não é muito. Olha, fica bonito, né? Fica enfeitadinho, fica bem legal. É opcional também, se vocês quiserem fazer, tá bom? É uma dica, tá bom? Pronto, gente. É isso aqui. Agora vou levar pro forno. Vai variar de 40 a 45 minutos. Olha como que ficou bonita. Gostaram? Então vamos lá. Daqui a pouco eu volto com a nossa torta pronta. Então, gente, nosso bolo ficou pronto. Muito rapidinho no forno. É o tempo normal, né? Foi 45 minutos no meu forno. Então vamos lá, vamos partir. Não sei qual é o lado o recheio que eu coloquei. Já me perdi. Vocês sabem... Olha só a gente a maciez. Vocês sabem que foram feitos com dois recheios. E eu acho que esse aqui é o frango. E o catupirinho que eu tô vendo aqui em cima. Gente, fica tão fofinho. Até a faca aqui. Tá vendo, né, Arthur? Até a faca tá passando com a... Até a faca tá passando com a facilidade. É, vamos ver se eu consigo tirar esse aqui inteirinho, ó. Olha só, gente. Olha esse bolo. Vou mostrar pra vocês aqui um pedacinho da massa. Pra vocês verem. Olha. Esse é o pedacinho da massa dele aqui que não tá dando pra ver aqui direito. De tanto... Tanto recheio que tem também. Coloquei bastante. E olha, super fofinho. Dá pra ver, Arthur? Dá sim. Dá pra ver a massa? Então é isso, gente. Espero que vocês façam. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, gente. Se assim, Deus permitir. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.